Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. Está começando mais uma edição do Show Mais e é claro, vamos falar de política e política local. Eu recebo em nossos estúdios ele que é presidente da Octopus Comunicação, vice-presidente de Marketing da Associação Comercial Industrial de Santo André, Paulo César Ferraris. Seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da TV Mais. Obrigado, Gabi. É uma satisfação estar aqui com vocês na TV Mais novamente para poder falar um pouquinho sobre tudo aquilo que cerca a nossa região e tudo aquilo que nós temos para a nossa região para falar coisas boas e coisas que são importantes também. Bom, então a gente já começa falando do que é importante. Eleições 2018, eu sei que é um tema que você domina muito, é um tema que você conhece bem, principalmente aqui na região do grande ABC paulista. Vocês lançaram recentemente a campanha de quem é da ABC vota em candidatos da ABC que vocês estão, na verdade, replicando esta campanha. Então, conta um pouquinho para a gente como é que tudo começou desde a primeira campanha de quem é da ABC vota em candidatos da ABC. É verdade. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver essa primeira campanha. Quem é da ABC vota no ABC. Esse era o nome em 1994, que nós tivemos um momento de pensamento estratégico voltado para a região, junto com o diário do grande ABC. Porque isso aconteceu assim, Gabi, foi desenvolvida a campanha dentro da agência e nós achamos que essa campanha poderia ter sido, seria importante para a nossa região naquele momento. Então, nós pegamos a campanha e levamos para o diário do grande ABC, para que o diário do grande ABC percebesse aquilo que nós tínhamos desenvolvido. E o Fausto Polési, então, superintendente do diário do grande ABC, ele pediu para que a gente colocasse a campanha no ar, que ele ia apoiar integralmente a campanha. Veja, naquele momento nós não tínhamos veículos de comunicação como nós temos hoje dentro da nossa região. E o diário foi aquele que deu o apoio e que proporcionou toda a reverberação que nós precisávamos para poder mostrar o que era a campanha e o significado da campanha. E foi uma campanha de muito sucesso, porque nós elegemos cinco deputados federais e oito deputados estaduais. Então, um número significativo, um número importante, que nós tivemos uma representatividade maior também para a região. Para vocês tirarem uma ideia, oito deputados estaduais, praticamente nós estamos falando de 10% da Assembleia Legislativa. É um número significativo. Agora, hoje a nossa situação é completamente diferente. Nessa época de 1994, nós tínhamos um milhão e quatrocentos mil eleitores para essa quantidade, cinco federais, oito estaduais. Agora, nós temos dois milhões e cem mil eleitores. E nós achamos que essa campanha, ela deveria ser resgatada. Na verdade, Gabi, eu queria fazer um adendo aqui para dizer, a cada quatro anos, dentro da proporcionalidade que nós precisamos de representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, seria importante que a cada quatro anos nós defendéssemos essa mesma máxima. Entende? Porque essa representatividade nos faz aparecer bem mais no cenário daquilo que deve. Por exemplo, aquilo que se tem que buscar enquanto rubricas para trazer para a nossa região, são através deles que nós conseguimos isso. Então, é importante que essa representatividade se faça presente. PC, vou te chamar de PC. Pode chamar. Quando você fala em oito deputados estaduais naquela época que foram eleitos, e cinco federais, oito e cinco. Vou falar na linguagem que a gente tem conversado muito com o nosso telespectador. Você fala rubrica, são as emendas, correto? Sim, sim, as rubricas, sim. Qual é a diferença daquela época e para agora? Como é que você acompanhou o desenvolvimento econômico, inclusive os desenvolvimentos, falando em termos de cidade mesmo? As cidades conseguiram? Vocês conseguiram mensurar os avanços que aconteceram nas sete cidades do Grande ABC com essa quantidade? É, a gente vê alguma coisa assim, né? A nossa situação com relação à análise econômica nossa, o que representa a nossa região dentro do cenário, porque a gente tem que levar em consideração que nós somos uma região composta de sete municípios, né? E esses sete municípios, eles têm uma representatividade nesse cenário econômico que eu estou querendo dizer. Portanto, é bom se destacar que nós sempre fomos quarto, quinto lugares na relação dentro do país para aquilo que nós representamos, né? E nós continuamos em quarto lugar, nós tivemos, a gente sabe, nós tivemos um esvaziamento industrial, bastante sentido, uma mão de obra qualificadíssima que nós temos dentro da nossa região, uma posição estratégica melhor ainda que em relação ao Porto de Santos, tudo isso é importante para nós. Mas nós conseguimos fazer também com que, nesse descuido com relação aos candidatos da nossa região, não buscando compromisso como deve se buscar com eles, eu até tive um alerta para dizer, tenta buscar um compromisso com eles, assinatura deles, né? Inclusive é um processo que nós estamos agora com fechamento de todos os nomes daqueles que vão participar e consideramos, que nós consideramos dentro do nosso projeto, é candidato pela região aquele que tem domicílio eleitoral dentro da nossa região. Ficaram em 121 candidatos aqui da região? Então, estava falando em 121, teve uma outra notícia que eu vi de 116, então há uma desistência que nós tivemos já hoje. Teve uma desistência hoje, inclusive, né? Da Vanelli Damo, que era candidata a deputada federal pela cidade de Mauá, pelo PRB, então agora são 120. Então, agora, então que a gente fique em 120, mas de qualquer maneira, esse número, ele precisa se equalizar, ou ele precisa, concretizou, é isso, nós vamos colocar o nome de todos aqueles candidatos a deputados estaduais e federais que fazem parte dessa relação, que também esteja, que o domicílio eleitoral esteja registrado como da cidade de, das cidades da nossa região, né? Certo. Na outra, nessa, nessa campanha passada, A primeira. A primeira. Vocês fizeram um compromisso com esses candidatos? Não, teve um compromisso que foi aventado, foi verbalizado, e agora a gente quer um compromisso onde se firma o compromisso, né? Onde se assina realmente. Onde se assina o compromisso, para se dizer, olha, vai ser um organismo vivo o site www.votepeloabc.com.br. É um organismo vivo, onde as pessoas vão poder mostrar, os candidatos vão poder mostrar todo o compromisso, o compromisso firmado, assumido, e se eles vão honrar tudo aquilo, aí a cobrança, ela virá posterior, e claro, óbvio, né? É, você sabe que a gente, a nossa equipe de reportagem, que o nosso jornalismo da TV Mais, nós fizemos um levantamento referente às emendas parlamentares. Então, por exemplo, cada deputado federal tem direito a 15 milhões de reais em emendas para enviar, para destinar para a saúde, educação e para os municípios. E o que que nós levantamos? Que os dois federais da nossa região não enviaram nem 10% dos valores. Ou seja, eles foram eleitos pelas cidades aqui do Grande ABC Paulista, especificamente por São Bernardo, um com 70% dos votos válidos em São Bernardo, e o outro com quase 40%. E a destinação das emendas deles foram para outras cidades totalmente distantes dos redutos eleitorais. Então, por exemplo, o candidato que firmar o compromisso com o voto pelo ABC, né? Pela campanha de vocês. Ele vai deixar acordado um valor de emendas ou um compromisso já, olha, a cidade X vai receber em educação? Qual que vai ser o critério que vocês vão adotar? Ou não tem critério? Não, não tem isso daí nesse momento. O que que nós vamos ter é o compromisso de um questionário que se concretiza a partir do momento em que haja a assinatura e a firma, né? Essa é uma busca que se teve para que fosse dessa maneira, inclusive com o apoio integral da Associação Comercial e Industrial de Santo André. Essa sim, que eu perdi até, deixei um buraco aberto na hora da minha fala, que foi quem nos apoiou. Nesse momento, agora abraçou a campanha através do presidente Pedro Cia Júnior e também o Everson Dotto, o ex-presidente e toda a diretoria da Associação Comercial, que apoiou e abraçou a ideia para que a gente levasse para outras associações e entidades, não só todas as associações comerciais do Grande ABC, como também de entidades que fazem parte desse grupo que apoiaram a iniciativa, né? Como é que vocês sentiram a receptividade dessas associações? Muito, muito, muito boa. Desde o primeiro momento, quando nós fizemos as primeiras incursões, nós estamos falando a coisa de dois meses aproximadamente, um que primeiro levantou a mão de São Caetano do Sul, da Associação Comercial de São Caetano do Sul, o Walter Estevam, até nos levou para que a gente fizesse uma planificação e uma apresentação para todos os diretores e associados e isso se desencadeou em outras, em Mauá, em São Bernardo do Campo, através do nosso amigo Walter Moura, que também apoiaram integralmente a campanha e estão apoiando integralmente a campanha. OABs, Ciespes, todos eles estão apoiando a nossa iniciativa. Muito bem, Paulo César Ferrari aqui conosco no Show Mais desta sexta-feira. a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. De volta com o nosso Show Mais desta sexta-feira, hoje em nossos estúdios, Paulo César Ferrari, presidente do Octopus, falando de uma campanha super especial de quem é do ABC, vota pelo ABC. Mas olha só, PC, eu gostaria que você falasse um pouquinho com a gente, agora nesse próximo bloco, sobre a história do Octopus, né? O Octopus é uma das grandes agências de comunicação aqui da região, se não do país, é uma agência muito conhecida e vocês têm uma história belíssima. Como é que começou a Octopus Comunicação? Isso, Fábio, quanto tempo eu tenho? Tem 40 anos, a empresa está fazendo 40 anos esse ano. Acabou de completar 40 anos, na verdade, no dia 8 de agosto de 2018, agora, né? Então, mas isso começou num projeto que a gente construiu, na verdade, no primeiro encontro nacional da indústria da comunicação, que aconteceu em 1978, e ali foi toda a motivação que fez com que surgisse um grupo que estaria disposto a construir uma empresa voltada para a verdadeira história da comunicação, o que até então não tinha dentro da região do Grande ABC. Então, resolvemos abrir essa empresa, que a gente tem o maior orgulho de estar à frente dela até hoje, que é o Octopus Comunicação, que a gente construiu isso para começar a escrever a história da propaganda na região do Grande ABC e também no cenário brasileiro, né? Então, a indústria da comunicação se mostrou presente através daquilo que nós nos propusemos a fazer e apresentar para o mercado. E isso veio, durante todo esse tempo, bastante dificuldade, como qualquer um dentro de todos os planos econômicos, eu me lembro que eu passei todos, sem exceção dos planos econômicos que nós tivemos de 1982 até hoje, né? O que mais marcou na história da Octopus, assim, todos esses anos? Você lembra da sua primeira campanha? Ah, cada dia tem um desafio novo para nós na nossa mesa, né? Não tem como você olhar para o canto da mesa, você tem uma coisa nova, um desafio novo para poder complementar, né? Mas eu acho que o mais importante, não um destaque total, aquilo que, da campanha que nós fizemos, mas sim do envolvimento que está dentro de nós, está no nosso DNA, do full service, daquilo que a gente estava querendo apresentar para o mercado, daquilo que seria o nosso, aquilo que eu estava falando, o nosso verdadeiro DNA, né? Isso fez com que a gente se envolvesse com muitos clientes que permaneceram durante muito tempo conosco dentro das fileiras de clientes, dentro da Octopus, né? Um deles, até recentemente, acabamos de lançar a campanha do Singular, e o Singular, para você tirar uma ideia, são 30 anos de relação, né? Não dá para não fazer a diferença durante 30 anos, né? Então, foi muito importante, 23 anos, 24 anos com a COOP, Cooperativa de Consumo, né? Eu lembro que nós pegamos com 5 lojas, entregamos com 30 lojas dentro da estrutura da COOP, né? Foi um trabalho, assim, maravilhoso. A gente teve, a gente sempre tem paixão, acho que não tem aquele trabalho, sabe, Gabi? Que faz a diferença. Qual que foi o trabalho? Todos, todos, sem exceção, foram, nos traz satisfação. E aquele que a gente está mais envolvido, mais comprometido, como estamos sempre, não é um discurso que não é verdadeiro. O discurso é verdadeiríssimo, sabe? Nós estamos sempre envolvidos e muito bem envolvidos, e isso nos dá uma satisfação de dizer que todos os trabalhos que nós criamos, é um pouco piega, um pouco meio chavão, mas é verdade, tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós desenvolvemos, como essa campanha do Vote pela ABC é feita com dedicação, com amor, com aquilo que nós temos mais, que nós mais gostamos de fazer, que é exatamente o nosso trabalho. Teve alguma campanha, assim, que você se lembra que foi um dos maiores desafios, assim, dos 40 anos? Olha, eu acho que não teve só um, eu acho que teve vários, como eu já falei, mas eu vou citar um que veio agora aqui na minha cabeça, que foi um posicionamento para a conquista de share de mercado com a Filtrosfran. Filtrosfran, vocês vão falar, pô, mas filtro hoje é uma coisa tão comum, né? Mas a gente não pode esquecer que até um tempo atrás, a manutenção dos veículos, do veículo das pessoas, ela era grande, ela era muito bem, muito, se preocupava muito para fazer. Hoje você encontra dentro de uma estrutura de concessionária, você encosta o carro na revisão, já falam, troca isso, troca aquilo, você não fica nem sabendo que marca de filtro que você está colocando. E a Filtrosfran, na época, ela pediu uma campanha que aqui, ela tinha que sair de uma posição de share que ela tinha do mercado, de 12% no automotivo para, e nós conseguimos trazer para 60% do share automotivo. É uma coisa assim, muito, muito grande. Então, para mim, isso foi relevante demais, foi muito importante, uma empresa que nós estivemos durante 14 anos junto com eles, mas depois a comunicação, ela deixou de existir exatamente por conta de como é que o consumidor ou o motorista cuidava do seu veículo, que passou a ser um outro modelo. E a outra que a gente lembra bastante é da Garrett, que também era um segmento de autopeças, Turbos Garrett, que era do segmento de autopeças, que a gente ficou bastante feliz por ter realizado aquele trabalho no momento em que o Collor, ele assumiu a presidência em 1990. E acabou o dinheiro assim, de um dia para o outro, um dia, se não me falo a memória, dia 15 de janeiro, dia 15 de março de 1990, quando ele assumiu, foi sequestrado todo o recurso, e ninguém tinha dinheiro, e o pessoal das empresas estava desesperado, porque todo mundo ficou milionário ao mesmo tempo, e sem dinheiro, que era os 50 mil, eu não lembro a moeda do dia, acho que era cruzado. Cruzeiros. Cruzeiros. Eu era criança, eu me lembro até hoje. Cruzeiros, ok. Eu me lembro. Então, aí, 50 mil, quer dizer, eu fiquei com 50 mil, e a Indústrias Matarazzo também com 50 mil, a Votorantim também, todos ficaram com 50 mil, se é que tivesse, ficava com esse dinheiro, porque o sequestro foi total. E a Turbos Garret pediu para que a gente fizesse uma campanha para que eles utilizassem a mão de obra que existia. E em 15 dias nós colocamos uma campanha no ar, e essa campanha foi o turbo remanufaturado da Garret. Nós tivemos um sucesso fantástico, o projeto era lançar a campanha primeiro na região sul do país, depois pegaríamos o sudeste, e aí outras regiões. No sul do país, a capacidade produtiva da Turbos Garret, que era da Laide, pertencia à Laide Automotive, ela já estava saturada a produção, com o terceiro turno rodando em 15 dias, e o Brasil parado ainda, eles estavam rodando a pleno vapor. Essa foi valorosíssima, inclusive quem nos ajudou muito nisso foi o Zé Bétio. Zé Bétio. É, Zé Bétio. É um ícone do rádio, para quem não conhece. É, a gente que gosta de rádio é sensacional. Para quem ama rádio, como eu amo, por exemplo. Amamos, então. Então amamos isso. Amamos. Então, é legal ouvir isso, porque é uma coisa tão importante, a história que ele escreveu no rádio, no rádio, né? É muito importante. E eu lembro que ele fez um testemunhal, eu vou, me permita, eu vou... E ele falava, né? Olha, gente, se você tocar, se você no teu bruto trocar o seu turbo, você troca por garrete. Então a gente falava que não era garrete, era garrete. E ele ficava, um testemunhal dele, quase três minutos, quatro minutos, brincando com garrete e garrete. Então a audiência era fantástica, isso só com um profissional. Mas a Bétio tem uma história linda no rádio, né? Mas tem tudo isso, mas tem muita coisa. Bala Juquinha. Juquinha. Nossa, tenta... Bala Juquinha também, tantas coisas que nós tivemos. Agora, PC, você falou de várias campanhas corporativas, privadas, mas você é muito conhecido no mundo político. Você é um ícone aqui da região do grande ABC paulista. O que você poderia nos falar um pouquinho, então, dessa experiência com a política aqui no ABC? Acho que a maior presença nossa, acho que ela se mostrou nos idos lá, 1982 a 86, inclusive em reuniões internas que nós desenvolvemos algumas coisas em um projeto, em um planejamento para a construção da Agência de Desenvolvimento Econômico para o consórcio intermunicipal, para o Fórum da Cidadania. É muito legal, porque tudo isso foi feito, conversado e propagado dentro da agência. Então, isso é de uma relevância muito grande. Eu acho que a partir daí, porque a gente sentia que a região, ela tinha que se proteger um pouco mais. Inclusive, mostrando para o Brasil um modelo a ser seguido. Isso nós tivemos muito protagonismo em relação a isso. O grupo de municípios que fazem parte do consórcio, hoje ele é modelo para N lugares dentro do país. A Agência de Desenvolvimento Econômico foi um sucesso estrondoso, que eu gostaria muito que aqueles que hoje estão à frente da agência, que tenham a responsabilidade de mantê-la, porque ela tem uma importância fundamental dentro para a região do Grande ABC. Quando você fala em representatividade aqui na região do Grande ABC Paulista, você acredita que nestas eleições nós teremos um número maior de renovação, que serão trocados e que, se casos sejam eleitos, os nossos representantes aqui dos sete municípios, eles realmente vão zelar pelo cuidado com o desenvolvimento das nossas cidades? Olha, eu quero crer que pela proximidade, é por isso que a gente está falando de quem é do ABC, vota pelo ABC, está certo? Eu acredito que pela proximidade, por as pessoas transitarem pelas sete cidades, eu acho que fica mais fácil para a gente cobrar. Você imagina que nós tivemos, acho que isso já foi até esgotado em algumas explanações, nós tivemos um, e eu não tenho nada contra o candidato, bom, podemos não citar nome, mas enfim, teve gente que pegou voto de fora, gente de fora que veio buscar aqui e pegou quase 70 mil votos. Esse quase 70 mil votos poderia eleger um deputado federal de alguém que transitasse dentro da nossa região e que fosse cobrado muito mais facilmente. O fato deles estarem em outro lugar, que não conhecem muita vez nem a região, não trouxeram nenhum recurso ou uma emenda, como você falou, para a nossa região, esses sem compromissos, fica estranho você entregar toda essa quantidade de votos e não ter de retorno alguma coisa para a nossa região. Então, a preocupação não é só, não é só o voto que pode ir para um candidato, vamos chamar aqui de estrangeiro, de fora, mas também a abstenção, também é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que pedir para que o eleitor vá para a urna, vote em um candidato na nossa região, é mais fácil para a gente cobrar, é mais fácil para a gente ter uma conversa com eles, porque essas entidades que hoje estão unidas em nome dessa campanha, certamente vão cobrar. Essa casa que eu aqui estou agora, que é a TV Mais, também vai cobrar. O Carreiras foi um daqueles que apoiaram integralmente a campanha. Inclusive, era uma ideia dele, desde o início do ano, resgatar essa campanha, quando ele conversou comigo. Que bacana. Você sabe que você tocou num assunto muito interessante, a gente acredita que terá um número muito alto mesmo de abstenções e votos nulos, mas você sabe que quem não vota, que paga aquela multa de R$ 3,50, esse valor vai para o fundo partidário. E nas últimas eleições, o fundo partidário recebeu aproximadamente R$ 98 milhões. Ou seja, você não vota, mas você continua colaborando com a política. Então, eu acho que não tem outro jeito. É mais fácil participar. É mais fácil participar. Participar e depois cobrar, participar do mandato do seu deputado federal, estadual e realmente acompanhar de perto. Olha, Gabi, eu não tinha nem pensado nessa do voto que você deixa e que vai para o fundo partidário. Você deixa de exercer e vai para o fundo partidário. Aquela multa que você vai pagar para ter seus documentos tudo certinho. Na verdade, eu sou contra até a obrigatoriedade do voto, claro. É, mas infelizmente... Aí é um outro debate que a gente precisa faltar. Mas é que a pessoa fala, eu não vou votar porque eu estou cansado, são sempre os mesmos, não muda, não fazem nada pela gente. Mas você acaba colaborando com a política da mesma forma. Então, se você quer mudança, seja você a mudança. Vote em quem realmente vai ajudar. Eu queria até alertar para uma coisa. As pessoas que estão nos ouvindo, que depois vão nos ver, que elas tenham a certeza de que o exercer o direito a votar, esse é importante, sabe? Por mais desiludido que possam estar, porque isso é claro, isso é latente no rosto das pessoas, porém, não adianta. É como o ano novo que chega. Tudo se renova, as esperanças se renovam, a gente acredita que isso vai melhorar. E o que é que a gente, eu gostaria de dizer, que eu acho que é muito importante, vamos escolher o nosso presidente, vamos escolher o nosso governador, vamos escolher o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal, o senador. É muito importante que se faça isso, que se tenha compromisso com isso, porque esse é o modelo econômico, perdão, o modelo político existente. Se nós vamos fazer uma reforma política que também se faz necessária, acreditem no que eu estou dizendo. Esse é o primeiro passo que a gente está tendo aqui, é aquele que futuramente deve permear por todo o Brasil, que é o voto distrital, ou o voto misto distrital, que depois a gente explica melhor numa outra oportunidade. Você sabe que essa campanha, quem é do ABC vota no ABC, é praticamente já o início, é um pontapé para o voto distrital. Eu converso com a maioria dos parlamentares e dos políticos, eles são a favor do distrital misto, a grande maioria, porque não dizem o motivo, mas, ah, distrital misto, não só distrital, porque acho que pegam outras cidades, mas eu acho que o voto distrital aqui para a região do grande ABC seria fundamental, porque eu acho que você aproxima mais o seu candidato, enfim, o seu parlamentar, e consegue cobrar de uma forma mais efetiva o mandato. É, a proporcionalidade em relação aos votos, ela é muito mais presente. Muito mais presente. Ela é muito mais presente. Mas eu acho que o importante é, eu ouvi do Orlando Moran, do prefeito de São Bernardo do Campo, me chamou, inclusive, para parabenizar a iniciativa de ter feito isso. O Marinho, o Luiz Marinho, candidato a governador, que esteve na CISA conosco, nessa semana, na terça-feira, agora que passou, também enalteceu a iniciativa. Quer dizer, existe um grupo que está abraçando mesmo, mesmo a classe política. Bom, a classe política eu acho que gostou muito, porque, afinal de contas, nós estamos fazendo uma campanha para eles. Para eles. Eu até estava brincando, antes da gente encerrar, o grande ABC tem 2 milhões e 100 mil eleitores, tem capacidade para eleger 21 federais e 21 estaduais. Imagina a nossa importância no cenário nacional e estadual, se tivesse esse número. Seria fantástico. Muito, muito. Mas se cair pela metade, ainda continuamos com uma representatividade absurda. É verdade. Inclusive, um detalhe, ah, mas quem são os melhores? Bom, esse é um direito que você tem e o dever que você tem de escolher. Aquele que se compromete, aquele que vai se comprometer, aquele que vai buscar o desenvolvimento da nossa região. Para nós, isso é importante. Nós queremos é a representatividade. Nós queremos eleger um grupo de deputados estaduais, um grupo de deputados federais, que nos represente bastante, que faça com que a nossa região volte a ser protagonista de muitas coisas boas, como foi no passado. Muito bem, Paulo César Ferrara, aqui conosco hoje nos estúdios da TV Mais, encerrando então mais um Show Mais dessa sexta-feira. PC, muito obrigada. Eu estava muito ansiosa por essa entrevista, porque você é o supra-sumo, assim. Eu estava numa expectativa maravilhosa aqui para te entrevistar, para ouvir suas palavras. Obrigado. Do jeito que você fala, você compromete a gente até um pouco mais, né? É como um cliente que deixa as coisas para a gente cuidar dentro da agência. Mas é importante, é o meu agradecimento a você, pela oportunidade que você nos dá. Estou à disposição, sempre que nos chamarem. Um abraço grande ao Carlos Carreira, grande amigo, sucesso para todos que estão nos ouvindo. E até a próxima. Ó, tem o site, então, no GC, para vocês entrarem lá e conhecerem um pouquinho mais da campanha, votepelabc.com.br. A gente encerra mais uma edição do Show Mais. Eu volto daqui a pouquinho ao vivo no J Mais ABC. Uma ótima noite a todos vocês. A gente encerra mais uma edição do Show Mais.